Minuto Saúde Vascular Olá, meu nome é Marcelo Calioburian, sou diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Hoje vamos falar sobre tratamentos inadequados de varizes, isso pode trazer riscos à sua saúde. Buscar um especialista para tratar as varizes é fundamental para evitar complicações sérias, como trombose, infecções, manchas e até embolia pulmonar. Aqueles pequenos vasos que aparecem nas pernas, na verdade, são a expressão superficial de um problema bem mais profundo. O diagnóstico correto, por meio de um exame médico detalhado, exame de ultrassom Doppler e uma compreensão da anatomia e fisiologia da circulação, vão possibilitar a escolha do melhor tratamento para cada pessoa. Tratamento de vasos e varizes é um tratamento médico, sério e que exige um especialista. Procure um vascular associado à Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que é o especialista certo para fazer o diagnóstico e tratamento da sua saúde vascular. Saiba mais sobre sua circulação. Acesse sbacv.com.br